Olá, está no ar mais uma edição do Informa 7, sua agenda cultural com informações institucionais sobre a faculdade 7 de setembro. Eu sou Diana Godoy. Para comemorar o ano internacional da astronomia, o 7 de setembro realizou uma exposição no Shopping Guatemi. A exposição Desvendando o Universo atraiu centenas de curiosos e apaixonados pelo cósmico. Olha, o projeto de Olho na Lua já vem desde o ano passado, quando nós fizemos a cada mês, período entre o quarto crescente e lua cheia, eventos de observatório aberto à visitação. E depois, com o ano internacional da astronomia, nós efetivamos isso. E para esse período agora, desde março desse ano, nós fizemos também o bate-papo sideral. A gente pensou nessa exposição porque achou que era um tema relevante. O tema relevante em educação é um tema que desperta a curiosidade do nosso aluno. É atual, porque esse ano é o ano internacional da astronomia. E ele desperta a curiosidade de um futuro cientista. No mês de novembro, a Universidade de Gerações Viva promove cursos para todos os gostos. Confira a programação e maiores detalhes sobre os cursos. Um sábado de Cultura e Gastronomia Prática Espanhola. O curso, que começou em 31 de outubro, tem aulas previstas nos dias 14 e 18 de novembro, das 11 da manhã às 3 da tarde. A carga horária é de 12 horas aula. Visagismo, cabelo e automaquilagem. Este curso, com duração de 8 horas aula, acontece nos dias 6, 13 e 20 de novembro. O investimento é de R$ 70,00 e as aulas vão das 3 às 5 da tarde. Uma outra turma também está formada das 7 às 9 da noite. Novembro é mês de avaliação institucional. A faculdade, 7 de setembro, realiza a sua através do site. Essa autoavaliação é coordenada pela CPA, Comissão Própria de Avaliação. Um dos pontos mais citados pelos alunos durante a avaliação institucional foi a segurança. O resultado foi um abaixo assinado, reivindicando uma faixa de pedestres em frente à faculdade. Foi um anseio de todos a iniciativa de colocarmos essa faixa de pedestres, sinal de pedestres, porque quem passa ali vê cotidianamente as dificuldades que nós temos nessa travessia diariamente. Então, nós levamos a solicitação, o abaixo assinado, com mais de 1.400 assinaturas. Levamos ao presidente da MC, junto com o doutor Ednido, eu fui com ele. E nessa reunião, nós tivemos um parecer favorável que se refere à efetivação, de fato, dessa faixa de pedestres, desse sinal de pedestres. Vamos ver agora o que o curso de comunicação social da Facete tem para mostrar. Erika Bravo tem as informações. Olá! A gente começa essa quinzena falando da agência aberta. Marketing de experiência foi o tema abordado em outubro. O evento aconteceu no auditório da Facete. Para falar sobre o assunto, o convidado da noite foi Alex Fasenha. O marketing de experiência é exatamente você poder viver na prática e viver as experiências de uma marca. É um marketing muito um a um, corpo a corpo. Ele é estratégico, ele acompanha algumas campanhas publicitárias e ajuda na formação de outros segmentos e outras derivações da comunicação de massa. E aí a gente pode utilizar ele das diversas formas, das diversas aplicações no mercado. O agência aberta é um projeto do curso de comunicação da Facete, que tem como principal objetivo trazer temas relacionados à publicidade, ao mercado publicitário, para os alunos de comunicação. A comunicação social começa a se preparar para o primeiro sarau do curso. Na pauta, a magia das poesias de Carlos Drummond de Andrade. Estamos dando continuidade a um projeto da professora Ana Paula, projeto Café com Flores, que a gente vem se organizando para fazer apresentações de saraus aqui na Faculdade de Sete de Setembro. Vão ser realizados mensalmente saraus de poesia. O nosso primeiro tema, a nossa primeira abordagem vai ser A Rosa do Povo, um livro do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o maior objetivo do projeto Café com Flores, é chamar as pessoas para captar, fazer essa captação do mundo e transmitir através da poesia. Em novembro também é mês de iniciação científica. Artigos produzidos pelos alunos estão em exposição. Esse é um evento importantíssimo, que está ligado diretamente com a maioridade intelectual de todos os alunos. E todos os anos, então, a gente realiza, no âmbito dos diversos cursos da Facete, o encontro de iniciação científica. Agora, nesse final de ano, com inscrições, se não me engano, até dia 15 de novembro, a gente vai ter o quinto encontro de iniciação científica do curso, ou dos cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda. E ele é aberto não só para os alunos de comunicação social da Facete, mas ele também está aberto para alunos de outras instituições. O que interessa para a gente é a possibilidade dessa troca de conhecimento, dessa troca de projetos que os alunos desenvolvem. Professores de todo o Brasil reclamam da falta de incentivo e motivação para manter a profissão. Na Facete, o curso de pedagogia vai muito bem obrigar. E é o assunto de destaque dessa edição. O curso de pedagogia da Facete é um dos mais movimentados da instituição. O curso tenta trabalhar teoria e prática de forma conjunta e prepara profissionais realmente capacitados para o mercado de trabalho. É uma área que exige muita energia. Não digo sacrifício, porque não é sacrifício. Mas exige tempo para planejar, é trabalhar o conteúdo, a teoria associada à prática. Através de exemplos, de leitura, de visitas. Então nós trabalhando de forma conjunta os professores todos. O professor, um pedagogo pode criar brinquedos, um pedagogo pode criar grupo de lazer. O pedagogo não é só aquele que fica em sala de aula. Ele tem uma série de atribuições que muitas vezes a sociedade só vê o dador de aula. Não vê o animador da comunidade. Semana de Direito. Este é o nosso próximo assunto com Levi de Freitas. Em nove anos de curso, esta é a oitava semana do Direito. De 20 a 23 de outubro, o evento trouxe alunos, professores e profissionais do Direito para discutir as perspectivas, alterações e a ética na advocacia. Destaque para a presença do desembargador Hernani Barreira Porto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Durante o lançamento da obra, suspensão de tutelas jurisdicionais contra o poder público, de autoria da professora Isabel Cecília de Oliveira. Eu venho aqui principalmente para um momento de evocação positiva. Eu venho no propósito de me reencontrar com um dos maiores talentos jovens do Ceará, que é a doutora Isabel Cecília. que foi, para minha honra, minha assessora no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Aqui venho tentar mostrar a necessidade de redimensionamento do processo de atividade jurisdicional, da atividade de julgar. E o desejo que todos nós, que fazemos a justiça, do varredor ao presidente do tribunal, temos no sentido de atender a grande expectativa social, à grande vontade social, ao grande clamor social, visando a quebra da morosidade judiciária. A coordenadora do curso de Direito da Facete, doutora Maria Vital, falou um pouco sobre a importância da semana. A Semana do Direito é um evento de iniciativa da coordenação do curso de Direito desde o início da existência do curso. E, na verdade, é um momento para refletirmos todos juntos, fora da sala de aula e com grandes juristas nacionais e também aqui do Estado do Ceará, que temos juristas de grande renome, discutir assuntos de interesse jurídico, assuntos polêmicos, assuntos atuais, assuntos que são necessários serem discutidos mais amplamente. E a nossa agenda cultural dessa quinzena vai ficando por aqui. A gente volta a partir de 15 de novembro com outras informações sobre a faculdade 7 de setembro. Até lá! Legenda Adriana Zanotto